Geovana e Vitória, em tudo a emoção Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de não mais ficar, já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando ter saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de não mais ficar, já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando ter saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando ter saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Estúdio agravando tudo Portal do Navarro De Geopana e Vitória Em dupla emoção Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Mas aceitem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os planos do casório, do cachorro, do nenê, da cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os planos do casório, do cachorro, do nenê, da cara dela Libera ela Alô, Ivan Lima Alô, Cris Lima Dá essa foto certa Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Mas aceitem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os planos do casório, do cachorro, do nenê, da cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os planos do casório, do cachorro, do nenê, da cara dela Libera ela Ai, 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 ai Giovana e Vitória Em Dupla Emoção Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição Em faixa Sou eu que não tem coração Pode me chamar de uma mulher sem coração Porque a moça fez ser covardia E dessa vez não tem perdão Agora fique com ela Não ligue mais pra mim Para de chorar Arrependido porque foi me trair Eu já te perdoei Uma traição Você fez tudo errado E de novo quer o meu perdão Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição Em falar que sou eu que não tem coração Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição E fala que sou eu que não tem coração Pode me chamar de uma mulher sem coração O que você fez foi covardia E dessa vez não tem perdão Agora fique com ela Não ligue mais pra mim Para de chorar Arrependido porque foi me trair Eu já te perdoei Eu já te perdoei Uma traição Você fez tudo errado E de novo quer o meu perdão Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição Em falar que sou eu que não tem coração Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição Em falar que sou eu que não tem coração Pode me chamar de uma mulher sem coração Giovana e Vitória Em dupla emoção Portal do Arrocha Você não ama mais ninguém Quem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tento mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Apasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Um abraço pro meu amigo Ronaldo Da Gapete Madras Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tento mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Não ama mais ninguém Mas amorece esse peito meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Geovana e Vitória Em dupla emoção Passa o dia no meu quarto Olhando sua foto No meu celular Esperando noite e dia Pra você ligar Pra mim Está fazendo mais de um mês Que eu não sei o que é ganhar Uns carinhos seus O que será que aconteceu Pra você reagir assim A gente não manda no coração O jogo do amor Quem decide É a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Uma outra mulher Que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mandar uma mensagem No meu celular A gente não manda no coração O jogo do amor Quem decide É a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Uma outra mulher Que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mandar uma mensagem No meu celular Se você me deixar Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Você não vai encontrar Uma outra mulher Que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mandar uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mandar uma mensagem No meu celular No meu celular Que tá chorando Que é água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem É só o meu amor Que coincidência Que coincidência Eu sozinho e você só Por que a gente não amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção Melhor Antes de desistir Do amor Vem dar o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Giovana e Vitória Em Dupla e Mozel Alô, Adrião Cedezo Moral de Serra Talhada Que coincidência Eu sozinho e você só Por que a gente não amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir Por favor Vem dar o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Bebê E diz que não deu E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de um dia Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de um dia Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Giovana e Vitória Em dupla emoção Vem arrochar comigo, bebê Um abraço pro meu amigo Calcão de Pernambuco Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu aceitei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Seu dia do amor duvidei Hoje eu tenho a certeza Tira o certo, bem na mosca Eu não mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu aceitei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Seu dia do amor duvidei Hoje eu tenho a certeza Tira o certo, bem na mosca Eu não mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu não mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Não foi tempo perdido A história de amor que eu tive contigo Foi um tempo inesquecível Mas eu sei que acabou A nossa história de amor História que o tempo não contou Sei que muito me amou Como eu também muito te amei Talvez, não sei Mas é o fim, não precisa chorar Outra amor vamos encontrar E vamos viver o que a gente não viveu Ser feliz e outra história Sem você e eu Acabou 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 Acebeu Adeus Tchau, tchau Acabou História linda que a gente viveu Acabou Amor, esse é meu adeus Tchau, tchau, acabou História linda que a gente viveu É, história linda que a gente viveu É, história linda que a gente viveu Um abraço pra minhas amigas Kutmili e Isadora Mas é o fim, não precisa chorar Outra amor vamos encontrar E vamos viver o que a gente não viveu Ser feliz é outra história Sem você e eu Acabou, acabou Esse é meu adeus Tchau, tchau Acabou História linda que a gente viveu Acabou Acabou Amor Esse é meu adeus Tchau, tchau Acabou História linda que a gente viveu É, história linda que a gente viveu É, história linda que a gente viveu Se é pra falar de sentimento A gente vai Giovana e Vitória Em dupla emoção Estou explicando pra ti Pra saber como é que você tá aí Tô precisando te falar o que aconteceu Se a coisa é entre você e eu Tudo bem Se você não quiser ouvir Tudo bem Se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se arrancou Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto É que da boca pra fora eu te odeio tanto Não sei se amor ou se arrancou Não sei se amor ou se arrancou Sinto algo diferente em teu calor Um alô pra rodina e produções FB, traduções e Andrade, produções Tudo bem Tudo bem Se você não quiser ouvir Tudo bem Se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se arrancou Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se arrancou Sinto algo diferente em teu calor É pra roxacote! É pra roxacote! Alô, rouba Se eu te marcar, você beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Um abraço pro meu padrinho, Ricardo RBB Que não era se você soubesse Que eu te quero e que já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia eu estou criando Até meus amigos já estão shifando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, rouba Se eu te marcar, você beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, rouba Se eu te marcar, você beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar E agora se você soubesse Que eu te quero e que já tenha um tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueando Até meus amigos já estão shippando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arromba Se eu te marcar, você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, arromba Se eu te marcar, você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Giovana e Vitória Giovana e Vitória Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar Você ligou querendo conversar Pedindo pra manchar se eu te dar Infelizmente tinha que terminar Infelizmente tinha que terminar Não vem pra cá Pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero ficar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar Um beijo e um abraço pra Davi Leia E o meu pai Tata Lopes Na vida de solteira eu quero ficar Você brincou de amar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar E conversando com a saia só pra me machucar Ah, que eu te amo Parecia ser verdade Ah, aquele abraço apertado Se suspiro forçado Não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais tendeu Quando se largou dele Sofreu quem fez curatismo E você fui Eu tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Só podia levantar Eu só fiz a madeira aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Quando se largou dele Sofreu quem fez curatismo E você foi Eu pai Eu acho de melhor atriz Pra você Em nome de Andrade Pra de só Tinha que ser logo eu Tinha que ser logo eu A pessoa que mais tendeu Quando se largou Eu tenho que ser Sofreu quem fez curatismo E você foi Eu tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Só podia levantar Eu só fiz a madeira aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Quando se largou dele Sofreu quem fez curatismo E você fui Eu Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Só podia levantar Eu só fiz a madeira aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Só podia levantar Eu tenho que ser logo eu Sofreu quem fez curatismo E você foi Eu pai Eu acho de melhor atriz Pra você